Então, dando continuidade ao conteúdo que a gente está abordando essa semana, a gente começou a falar sobre o gaslift, não é? O gaslift aí, a gente já viu algumas vantagens dele, né? A principal é a grande flexibilidade no que diz respeito a Mega Campus Produtores, ele é o grande protagonista, né? Mostrei aí para vocês alguns gráficos, alguns números que comprovam essa afirmação. Então, existem algumas possibilidades, né? Os dois grandes grupos que a gente poderia categorizar o gaslift seria o contínuo intermitente. Então, como o próprio nome diz, o gaslift contínuo consiste na injeção de gás alta pressão de forma contínua na coluna de produção, tendo como objetivo gaseificar o fluido desde o ponto de injeção até a superfície. Já o intermitente, ele é aplicado para campos com produtividade menores, tá? E onde o reservatório não tem pressão suficiente para preencher a coluna hidrostática da coluna de produção do poço. Então, golfadas de gás se fazem necessárias para que esse ciclo de intermitência aconteça, tá? Isso tudo a gente já viu na outra aula. A gente viu também que a instalação dele depende, assim como do contínuo, ele depende também do mandril de gaslift e da válvula de gaslift. Lembrando que o mandril nada mais é do que esse tubo com um anexo extensor, né? Onde você consegue acoplar a sua válvula de gaslift. A válvula de gaslift, por sua vez, é uma válvula dosadora que vai controlar a vazão do gás que está sendo injetado do espaço anular para o interior da coluna. Aqui eu mostrei alguns números, né? Embora estejam desatualizados aí, mostra a relevância do gaslift intermitente de acordo com o estado, né? Aqui no Brasil. Daí a gente já viu ontem também, a gente viu aqui esse gráfico de pizza também que consegue sintetizar as informações daquela tabela. E aqui de produção de óleo, né? Então a gente vê também que ele tem uma certa relevância quando comparado com os demais, né? Isso em 2009, né? Mas é aquilo, o grande protagonista continua sendo contínuo, muito associado aos megacampos de petróleo. Principalmente aqueles offshore, bacia de campos e bacia de santos. A gente viu algumas vantagens e desvantagens, não vou entrar aqui de novo, tá? A gente viu também os tipos de instalação. Os tipos de instalação, eles são três, basicamente. O aberto, a semi-fechada e a fechada, tá? O que vai diferenciar eles? Primeiro, o packer, né? Onde aqui na instalação aberta eu não tenho o packer. Lembrando que, normalmente, quando você tem poços que estão aptos a se instalar o gaslift intermitente, parte-se do pressuposto de que aquele poço não é surgente, ou seja, não tem risco de blowout. Então, por isso, nesse contexto, pode-se sim não ter packer. Um outro item comum também é a válvula de pé, tá? A válvula de pé, ela só permite o fluxo ascendente, ela não permite o fluxo descendente, ou seja, que o óleo volte para o reservatório. Só permite que o óleo suba, tá? Então, a semi-fechada, ela tem o packer e não tem a válvula de pé. Já a instalação fechada, ela tem o packer e a válvula de pé. Então, o óleo só sobe e ele não retorna, tá bom? Então, esse tipo de instalação fechada aqui, essa última representação, no que diz respeito à segurança operacional, é a mais utilizada, tá? Aqui, elas estão ampliadas e mostrando no detalhe aí essa diferenciação. Seguindo, então, com as possibilidades do gás lift intermitente, a gente viu que o que caracteriza o gás lift contínuo é aquele processo de descarga do poço, onde o objetivo é injetar o gás pelo espaço anular e atingindo a primeira válvula de gás lift, vou gasificando até atingir a segunda, atingir a segunda válvula de gás lift, eu fecho a primeira, chego na terceira, fecho a primeira e a segunda, chego na quarta, que normalmente é a operadora, fecho a primeira, a segunda e a terceira, sempre abastecendo a válvula de gás lift que se encontra mais próxima do reservatório. Às vezes eu posso ter uma reserva e não operar essa que está mais próxima, deixando ela ali em caso de emergência. Eu posso operar a penúltima mais próxima, tá? Isso também vai depender aí da normatização de segurança das empresas. Recomenda-se que faz isso, né? Então isso caracteriza o contínuo, mas o que caracteriza o intermitente clássico, né? Se eu poderia chamar assim, seria justamente essa ilustração, essa fase de injeção, elevação, produção, descompressão e carregamento, não é? Então, como eu já falei, o reservatório não tem pressão suficiente para preencher todo o interior da coluna de gás, tá? Então ele chega no limite, chegou nesse limite, o intermitor é acionado para liberar um golpe de gás, esse gás vem na pressão, entra na VGL e faz com que nós tenhamos uma elevação de uma golfada, aqui tá vendo? O líquido de slug, né? Então uma golfada de líquido, no caso o óleo, sendo deslocado pelo gás. Só que aí a gente começou a discutir justamente, tá, beleza, o gás tem uma densidade menor do que o óleo, então ele tem uma forte tendência a atravessar, a furar essa golfada de óleo e deixar a golfada de óleo para trás e ele subir sozinho, tá? Sendo que esse não é o objetivo, eu quero que o gás empurre o óleo, não é? Então aqui, mostrando a fase de produção, é quando o óleo já chega na horizontal, né? Ele consegue percorrer toda a extensão vertical do poço. A descompressão é quando essa golfada é produzida e agora eu tenho que retirar o gás que está no interior da coluna para reduzir a pressão interna do poço, ali no caso, né? Da coluna de produção, permitindo que eu tenha um novo carregamento, tá? Que é justamente o óleo entrando novamente na coluna de produção. Aí nós falamos, tá, como eu posso então minimizar a participação desse gás de injeção na golfada de óleo que eu quero produzir, tá? Então, por vários motivos, né? Um deles é aquele óleo que está chegando lá em cima, ele já chega num custo relativamente elevado, não chega numa vazão atrativa. Eu ainda vou ter que ter o trabalho de separar aquele gás que está servindo de deslocar do óleo que eu quero produzir, não é? Então, como reduzir? Como minimizar isso? Seria o pistão, tá? Então, o pistão é uma interface mecânica que pode ser de aço ou de polímero ou de um elastômero qualquer. Ele tem que ter uma densidade maior do que a densidade do óleo para que ele não fique flutuando, né? Sobre a camada do óleo e que ele decante, tá? Levando em consideração o grau API do óleo. Então, como vocês podem ver aqui, esse plugger, né? Esse pistão aqui, como é conhecido no Brasil. Então, olha, o reservatório conseguiu abastecer a minha coluna de produção até essa altura, tá? Então, o plugger vai decantando o intermitor lá na árvore de Natal, ele solta essa golfada de gás, tá? Então, essa golfada de gás, olha só, ela vai ter sempre como barreira mecânica, física da golfada de óleo, tá? O pistão, o plugger, tá? Então, com isso, eu consigo segregar, fazer essa separação e minimizar um possível furo, né? Entre aspas aí do gás, nessa golfada que eu estou deslocando, tá? Então, quando o óleo chega lá na linha de superfície, o plugger continua até chegar aqui nesse stopper, né? Que é justamente essa sobressalência que tem para o plugger ficar ali enquanto ocorre a descompressão da coluna de produção para fazer o diferencial de pressão e que eu tenha o início de um carregamento e de um novo ciclo, tá? Então, ciclos de intermitência são sempre caracterizados por cinco etapas. Injeção, elevação, produção, descompressão e carregamento, tá? Assim como o gás de difte intermitente convencional, o pistão também não foge essa regra. Com a diferença de a gente ter uma interface física para separar o gás de deslocamento da golfada produzida, tá? Encontrei esse vídeo aqui que ele resume justamente o que seria esse pistão, não é? Então, aqui é uma empresa especializada nisso, tá? Acho que eu já tinha mostrado um vídeo de gás de lift contínuo feito por ela, né? Aí, agora eu vou mostrar para vocês um com pistão, né? Eles têm aí um laboratório, né? Que mostra ali. Então, primeiro o pistão decantando, né? Então, o poço está produzindo ali por golfadas e o pistão está lá embaixo, tá vendo? Ele está aqui. Olha lá. O pistão está aqui, ó. Então, olha lá. Ele empurra essa golfada. Aí, sobe, tem a descompressão. Depois, olha lá. Ele consegue decantar novamente. Então, ele está... É basicamente um vídeo promocional de uma solução de poços. Falando que ele consegue decantar mais rápido. Ele consegue minimizar o arraste. Ele aumenta a produtividade do ciclo por dia. Agora eu vou mostrar como funciona, basicamente, né? Como vocês podem ver, ele tem uma mola ali para facilitar. Ele permite... Está vendo como ele permite a passagem de fluido pelo seu interior? Não é? Então, ele tem uma chequevalva interna ali. Então, ele permite o óleo passar por dentro dele, mas ele não permite o óleo voltar. Tá? Então, quando ele sobe, olha lá. Empurrado pelo gás, né? Eu não sei se vocês conseguem ver. Tem uma diferença do tubo aqui, olha lá. Que seria a coluna de produção e o espaço anular. Está vendo? Então, repare que o poço, ele está ali produzindo por golfadas, não é? Está revezando entre gás e líquido, né? E você vê que a grande vantagem de você ter uma chequevalve no interior de um plugger é justamente essa descida mais rápida que ele acaba tendo, tá? Então, aí, uma solução para poços que precisem de um plugger mais eficiente, né? Isso, poços que já produzem por gaslifting intermitente. Então, aí, a recuperação dos poços ocorre de forma mais rápida. Os poços têm alta acumulação de líquido. E os poços conseguem produzir óleos pesados também. Aí, já mostrando, né? Algumas aplicações deles no Alasca, ali no centro-oeste americano, no Texas, principalmente, né? São estados aí, tradicionalmente, com muitas unidades instaladas. Então, aí, mostrando que ele tem, consegue funcionar, né? Em diferentes regiões climáticas e onde ele já foi implementado, né? Então, é bem interessante isso daí. Eu estava lendo até um... Saiu um artigo hoje numa revista especializada, a JPT. Uma... É um jornal especializado, né? Tem notícias diárias, mas eles sempre acabam mencionando artigos, né? Estava vendo, justamente, a ascensão do gaslifting no atual contexto político-econômico e tal, já considerando a pandemia e como está sendo uma oportunidade de negócios e geração de emprego, principalmente nesses estados que eu falei ali, né? Que pega o Texas, os estados limítrofes e, basicamente, o centro-oeste americano, onde é muito bem difundido esse método, né? Tradicionalmente, ele tem uma escola muito forte, Eu fiz até uns mini-cursos lá de... É tipo semanas acadêmicas parecidas com o Petroif, os capítulos estudantis da Universidade do Texas lá. Tem uns mini-cursos bem legais lá, de pouquinhas horas, que são bem bacanas fazer. Por acaso, já fiz alguns lá. E muito desse material que eu mostro para vocês são desses mini-cursos aí, né? Parecidas com essa estruturação que a gente oferece aí no nosso campus. Tá. Vamos lá. Agora, outra possibilidade de gaslifting intermitente. É o gaslifting intermitente com câmara de acumulação. Você fala, opa, caramba, Esse gaslifting está começando a abrir aí, né? Então, primeiro, gaslifting, dois grandes grupos. Contínuo e intermitente. Contínuo não tem muito segredo. Como ele está a alta vazão, é aquilo, é o gás sendo injetado de forma contínua e pronto. O que nós poderíamos aprofundar do gaslifting contínuo seria justamente a planta de processamento e separação que fica na superfície, tá? Só que essa disciplina, ela não é voltada muito para isso, né? Ela é voltada mais para mostrar para vocês as possibilidades de elevação artificial, né? Então, já um curso de especialização em gaslifting, aí sim a gente teria que dar essa profundidade no contínuo. Mas, como o intermitente tem algumas boas possibilidades, então, eu acho melhor eu mostrar todas as possibilidades, né? E depois deixar o link aí para vocês, caso vocês queiram aprofundar. Mas, vamos lá. Quando a gente fala em deslocamento, não é? Então, o que acontece? A pressão hidrostática, vocês lembram lá daquela fórmula que é 0,17, vezes a altura, vezes a densidade, né? Então, isso caracteriza a pressão hidrostática. Nós temos o fator de conversão e duas variáveis, né? Que é a altura e a densidade do fluido. Então, a área não está envolvida diretamente na pressão hidrostática. Então, pô, beleza. Então, se não está, então, por que não fazer um alargamento do diâmetro da parte até onde o reservatório consegue abastecer, né? Então, se a altura, ou seja, ou se apenas o comprimento vertical do poço que vai influenciar que vai na capacidade do reservatório abastecer meu poço, então, se ele só chega até aqui, então, eu posso aumentar o volume de óleo deslocado se eu aumentar o diâmetro dessa altura até onde o reservatório consegue abastecer. Então, partindo desse pressuposto, foi proposto uma câmara de acumulação, que nada mais é, como vocês podem ver, a implementação de um novo packer, tá? E faz com que o espaço anular agora seja aproveitado também para acúmulo de óleo, tá? Com isso, o volume da golfada deslocada acaba sendo maior. Então, eu consigo ter um ganho de eficiência de produtividade com o uso de uma câmara de acumulação, tá? Mas, para isso, a operação fica um pouco mais complexa porque eu tenho que botar um segundo packer, tá? Então, o que que mudou aqui? A implementação de um segundo packer, tá? Como vocês podem ver na imagem anterior, aqui, ó, só tem um packer aqui embaixo, tá? Então, o gás, ele preenche tudo isso daqui. Então, o óleo continua só sendo aquele dentro do interior da coluna de produção. Agora, aqui, com a câmara de acumulação, primeiro, eu tenho que adaptar esse mandril, não é? E permitir que a entrada do óleo que vem do reservatório se dê aqui pela, pela, é, por essa check valve aqui da base do mandril e também aqui pela lateral, tá? Então, esse, o óleo que está vindo aqui do reservatório, ele vai preencher a câmara de acumulação e o interior da coluna de produção, tá? Aí, no resto, é o mesmo, tá? É o mesmo princípio. Então, qual é a ideia da câmara de acumulação? partindo do pressuposto que a pressão hidrostática está ligada com o comprimento vertical, não é? Então, fez-se o, com o uso de um segundo PAC, o aumento do diâmetro na altura até onde o reservatório consegue abastecer com a sua própria energia, tá? Então, essa é a proposta da câmara de acumulação. aqui, algumas outras possibilidades, né? Que ele está distinguindo câmara de acumulação incertável de um sistema convencional, né? Então, as incertáveis, o que é que fica bem confuso, né? Eu tirei isso daqui de uma apostila. Mas a diferença é que a convencional, ela já vem enroscado, né? Esse compartimento na coluna. Então, não tem mudança de diâmetro ao longo da coluna, tá? Ali da coluna de produção. Tem a câmara de acumulação que está no espaço anular, tá? Está do lado de fora da coluna de produção. Já a incertável, ela ocupa parte do diâmetro interno da coluna de produção, tá? Então, o que que me interessa aqui? As incertáveis, elas têm mais facilidade em fazer work cover, manutenção. Então, quando eu quero fazer alguma manutenção, com operações de wireline, eu consigo fazer uma pescaria, não é? E retirar essa câmera de acumulação incertável e fazer a manutenção. Sem ter que tirar toda a coluna de produção do poço. Então, é mais rápido, tá? Deu problema, eu consigo fazer uma manutenção mais rápido. Isso em sistemas incertáveis. agora, esses temas convencionais, que são os tubulares, né? Que não está sendo dito aqui, eu tenho que tirar toda a coluna de produção do meu poço. Então, demora mais, o tempo de parada é maior, o downtime é maior, né? Ou seja, o downtime é justamente aquele período que eu estou tendo gasto e não estou tendo lucro, tá? Então, esse daí é o tempo de serviço onde eu não estou produzindo, tá? Estou tendo que fazer algum tipo de manobra. Então, o downtime de um sistema incertável é menor do que o downtime de um sistema tubular, ou seja, o tempo de manutenção que eu levo para fazer no sistema incertável é menor. Só que, quando eu coloco o sistema incertável, eu vou restringir o diâmetro da coluna de produção e com isso eu vou restringir também a minha vazão. Então, eu boto o incertável, beleza, eu vou ter manutenção mais rápida. Mas é necessário eu ter uma manutenção mais rápida? As manutenções são tão frequentes assim, porque eu vou ter uma redução do diâmetro. Se eu tenho uma redução do diâmetro, eu tenho uma redução da produção. Então, isso daí tem que ser calculado, a viabilidade de um sistema tubular ou de um sistema incertável. Aqui, no caso, nessa ilustração, sistema tubular sendo referido como sistema convencional. aqui, aqui, aqui agora um sistema de instalação duplo, tá? Então, vai depender muito da necessidade, é o que eu falei para vocês, principalmente petróleo, né? Menos e mais. A descontinuidade operacional, né? Ou seja, tudo que é muito complexo acaba gerando muito problema, não é robusto o suficiente quando você, quando a ideia é usar aquilo por anos, por décadas, né? Quando você quer fazer uma coisa, pô, legal, assim, mega complicada a nível de teste, é tudo muito bonito, né? Mas, a partir do momento que você coloca aquilo para rodar sob pressão e temperatura num contexto de um poço onde você tem pressão variável, temperatura variável, RGL variável, você tem presença de enxofre, vários contaminantes, problemas mecânicos já que, inerentes ao processo, quando você começa a equipar demais o seu poço, assim, que não seja numa estrutura única, ou seja, numa mesma coluna de produção, por exemplo, você acaba gerando muito problema. Mas, aqui, tem uma outra alternativa que é você botar duas colunas de produção. Primeiro, você vai ter que diminuir o diâmetro. Lembrando que esse último revestimento, que é o liner de produção, que é esse daqui que fica em contato direto com o cimento, que está em contato com a formação, ele tem cerca de 9,5 oitavos de diâmetro. Então, as colunas têm que ter o diâmetro ainda menor. Então, as colunas de produção têm de 3 a 5 polegadas de diâmetro. gira em torno disso. Então, ali, eu vou ter que restringir o diâmetro das duas, mas por quê? Pode ser do interesse da empresa, o gerente pode entender que é mais viável, porque ele encontra dois reservatórios, por exemplo, com a RGL muito distinta, o BSW muito distinto, o grau API muito distinto. Então, tem uma diferença muito grande na qualidade desses fluidos produzidos e eu, simplesmente, o engenheiro entendeu que, olha, vou colocar uma tubulação de fibra e uma outra tubulação de aço carbono por conta do teor de enxofre e com isso eu vou ter que fazer uma instalação dupla. Então, quais são os benefícios? não mistura o fluido, então eu vou produzir uma zona inferior, uma zona superior sem misturar o fluido, mas é aquilo, eu tenho uma baixa continuidade operacional devido a distintas necessidades, tá? Torna o processo mais complexo, mas, dependendo do contexto, pode até valer a pena. Por último, aqui, de tipos de gas lift intermitente, eu tenho o pig lift, tá? Então, o pig lift, ele é conhecido justamente por conta disso daqui, do pig, tá? Então, pig, por que ele tem esse nome? Você fala, pô, mas pig em inglês é porco, como assim, né? O que isso tem a ver com porco, né? As primeiras ideias de pig era justamente você, no Brasil fala-se muito o termo pegar a tubulação, né? É justamente, imagina, você tem uma tubulação de água na sua casa aí, a tubulação da cozinha, por exemplo, e tá tendo entupimento por conta de sujeira, a água que tá vindo, tá vindo com muita sujeira e tá entupindo a tubulação. Então, uma forma de você limpar a tubulação seria você injetar um elastômero, né? Que seria uma borracha relativamente nem tão dura, né? nem tão rígida e nem tão flexível. Então, do tamanho do diâmetro dessa sua tubulação, tá? E você dá um golpe de pressão e ela vai embora, tá? E ela vai, de certa forma, raspando e limpando o interior da tubulação. Pra recuperar esse pig, né? O que que eles colocavam? Eles colocavam um... tipo uma cauda nele, elicoidal, que lembrava o... o rabo de um porco, tá? Então, por isso que ele ganhou esse apelido e acabou ficando. Pig, tá? Então, é uma borracha que inicialmente a proposta é limpar o interior da tubulação. Só que o que que se pensou? Tá, beleza. Então, nesse raciocínio aqui que a gente usou da câmara de acumulação, a pressão hidrostática está relacionada à densidade do fluido e à altura verticalizada, não está relacionada ao diâmetro. Então, beleza. Se ela não está relacionada ao diâmetro, então vamos acabar com essa história aí de espaçando lá e coluna de produção. Vamos pegar todo o poço, botar uma divisória no meio, onde eu vou injetar o... o... o gás por um lado e produzir pelo outro, tá? Então, é o método de produção em U. Eu não sei se vocês perceberam aqui, aqui, aquela coisa de ter uma... uma coluna de produção centralizada no poço, some, e vem a ideia de eu produzir em U. Ora, eu injeto o gás pela esquerda e produzo o óleo pela direita, quando acontece esse ciclo e depois eu faço o movimento contrário, né? Eu vou injetar gás pela direita e produzir óleo pela esquerda. Então, eu fico sempre nessa produção em U. Ora injetando por um lado, ora injetando pelo outro, tá? E a interface que vai evitar, da mesma forma que a gente viu aqui o plug, aqui vai ser o PIG, que é o... como o diâmetro é maior, viu-se que aquele PIG que antes era utilizado para promover o desentupimento, né? Ou acúmulo de incrustações no interior da coluna do poço, agora poderia ser utilizado também aqui nesse conceito de gas lift intermitente pelo método PIG, tá? Então, resumidamente, o que que ele faz? eu excluo a ideia de uma coluna de produção centralizada, faço uso de todo o diâmetro do poço, injeto o gás por um lado, produzo pelo outro, tá? E aí tem uma alternância de injeção do gás, né? Conversando aqui, injetando pela esquerda, depois pela direita, tá? Então, esse daí é o método PIG lift. O ciclo de intermitência aqui, é basicamente o que eu expliquei, aqui só tá sendo textualizado pra que depois vocês tenham aí o material de consulta. Aqui também é uma ilustração daquilo que a gente já falou, então, eu tenho o período de alimentação, período de injeção, período de redução de pressão, período de alimentação. Então, o intermitor, ele é intercalado, ele pode ter simplesmente um temporizador. Inicialmente era o temporizador, você não tinha como mensurar, né? O tamanho da golfada que tava sendo abastecido lá embaixo. Hoje em dia, com essas completações inteligentes, né? O que é a completação inteligente? É basicamente uma série de... É uma digitalização da sua coluna de produção, né? Então, uma série de componentes eletrônicos que você consegue fazer um monitoramento de pressão, temperatura, condutividade térmica, você consegue diagnosticar se o padrão de fluxo vertical multifásico, se é a golfada, bolha, transição, nevoeiro. Então, enfim, é uma série de informações que você consegue ter ali e consegue, hoje em dia, já ter intermitores, né? Mais inteligentes, mais, assim, sensitivos às condições específicas de cada poço, tá? Porque é difícil chegar e traçar um método, cara, a indústria do petróleo não tem receita pronta pra nada, pra nada, nem no mesmo reservatório. Então, como o mesmo reservatório tem aí, normalmente, algumas poucas dezenas de poços, né? Isso é o reservatório aqui do Brasil, né? Você vai aí pro... pro... pro pós-sal aí, tradicionalmente, você tem 20, 30 poços, não é? e nenhum é igual ao outro. Então, eu posso ter ali, gas lift intermitente em boa parte deles, mas com ciclos de intermitência muito distintos, tá? Então, eles demandam uma especificidade, assim, muito grande. Aqui, tá. Aqui é o processo de... de instalação e retirada, tá? O que acontece? Muitas das vezes não se vale a pena eu tirar o mandril de gas lift. Então, você desce uma ferramenta pra você sacar essa válvula de gas lift aqui, né? Você retirar ela do... do mandril de gas lift sem ter que tirar a coluna do poço. Só botar o apontador aqui pra... me ajudar. Então... aqui é o que tá sendo mostrado, dessa pescaria, né? Essa retirada da válvula. Então, tá vendo? Você desce essa ferramenta, aí você rotaciona ela, essa tool joint aqui, né? Ela vai inclinar, você consegue acoplar na válvula de gas lift e retirar somente a válvula de gas lift sem ter que retirar toda a coluna, tá? É uma espécie de braço mecânico pra retirada de VGL dentro do mandril de gas lift. Aqui, tá vendo? Então, existem algumas possibilidades de retirada sem que eu tenha que retirar toda a coluna de produção, reduzindo o downtime. Aqui são justamente os tipos de válvula de gas lift operados pela pressão do gás anular operados por pressão no fluido da coluna, tá? Vai depender também do fabricante, vai depender da demanda do poço. normalmente você tem até algumas que elas operam, elas podem operar com essa duplicidade, tá? É até interessante que elas o façam. Então, aqui, de novo, o recorte do mandril, a instalação da válvula de gas lift e aqui já está o detalhe, né? Então, esse fole aqui, né? Que é uma parte crucial do sistema, que é justamente que é ele que vai comprimir, você vai calibrar ele aqui com uma pressão normalmente de nitrogênio, né? O nitrogênio é um gás que ele é inerte ao ambiente externo, né? Ele consegue se comportar bem em altas pressões e temperaturas e há variações dessas altas pressões e temperaturas não mudando essa premissa de calibração, tá? Então, ele trabalha muito bem o N2 aqui, normalmente ele, que é o calibrador aqui desse fole. Aqui, algumas fórmulas mas mais de caráter informativo, tá? Então, aqui, ó, é... pode calcular o peso da coluna de gás, não é? Então, aqui, a... o gás também que está sendo injetado, ele pode ser processado e ele tem que ser calculado ali, se é um teor de metano, etano, propano ou butano que vai predominar nessa injeção, tá? Então, aqui, você tem que levar em consideração a pressão na superfície, tá? E a pressão aqui a cada mil pés, tá? Então, a pressão aqui a cada mil pés, por exemplo, de 30 PSI a cada 100 mil pés, desculpe, a cada mil pés para uma pressão de superfície, vamos botar aí de 840, né? Qual tem que ser a densidade do gás, né? Então, aqui, bati nesse ponto, aqui, reflito aqui. Então, aqui, olha, para atingir essa condição de 30 PSI a cada mil pés, né? E uma pressão de superfície de 830, 840 PSI eu tenho que ter um gás com a densidade de 1, tá? Então, aqui estão as fórmulas e esses daqui são abacos, né? Tudo tabelado. Então, isso daqui tem que ser calculado. A pressão no interior do poço não é a mesma, ela vai variando conforme a altura por conta da pressão hidrostática que a gente tanto fala aqui nessa disciplina. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Tá, aqui está mostrando o gás entrando pela válvula de gas lift empurrando o fole e partindo aqui para o interior da coluna de produção. Aqui, no caso, um sistema incertável, né? Ou seja, está vendo como ele reduz o interior da coluna de produção? Mas, enfim, dependendo do contexto pode ser viável. Aqui, algumas outras fórmulas também mais para calibração de válvula em condições de superfície. Então, ela é calibrada na superfície. Aqui está mostrando quais são os métodos utilizados. O manômetro que é utilizado, testador, válvula de alívio. Quem for fazer engenharia mecânica só vai ver isso na vida. Manômetros, manômetros e mais manômetros, testadores e outras coisas do tipo. Aí, aqui está falando também alguns procedimentos, né? De descarga intermitente. Primeiro, tem essa diferenciação, aí vamos falar então da intermitente, aí do tubiu, aquela que a gente viu, né? Então, intermitência com tempo de ciclo pequeno, de 10 minutos e tempo de injeção longo, um minuto, né? Então, ela injeta durante um minuto o gás, né? E a produção aí ocorre a cada 10 minutos, né? Então, você injeta gás durante um minuto, espera 10 minutos, depois injeta gás durante mais um minuto, espera mais 10 minutos. Então, isso é um ciclo só para a gente poder, assim, mensurar, né? E ter noção de quanto tempo a gente leva para vocês verem que em uma hora eu não consigo fazer mais do que seis, né? Lembrando que isso daí é um intermitor pré-programável, onde ele não está levando em consideração a altura da golfada. Então, ele só leva o tempo. Você só vai cronometrar de quanto em quanto tempo ele vai injetar e quanto tempo ele vai injetar o gás, né? Então, você programou aqui, a cada 10 minutos ele vai injetar um minuto de gás com uma pressão que você calibrou aqui, A pressão de abertura das válvulas decresce em qual profundidade, isso daqui é uma informação importante para quem está operando, tá? Várias golfadas a partir de cada válvula, então, o que é golfada, né? A golfada ela vai fazer com que se tenha um delta P muito rápido, né? Então, quando a golfada passa, né? Uma golfada de gás, por exemplo, então a pressão ela baixa muito rápido e quando a golfada terminou de passar a pressão volta. Então, esse material ele fica muito exposto a fadiga, tá? Então, isso tem que ser dimensionado um material que suporte esse golpe de pressão, essa variação de pressão de forma tão abrupta. Então, tem alguns pontos críticos quando se passa de uma válvula para a seguinte, então, o distanciamento entre as válvulas também tem que ser calculado, tem que ser testado, existem alguns simuladores já prontos para isso, normalmente o fornecedor ele já dá um simulador, já tem algumas sugestões, tá? Aumenta do, aumentar o tempo de ciclo ao passar para as válvulas mais profundas. Então, por quê? Por conta da distância, tá? Então, esse tempo de ciclo aqui vai depender da profundidade que você está também, tá? Então, está vendo ali, até a válvula 1 e após a válvula 1. De novo, não tem como cravar nada, então aqui eu trouxe só um exemplo de ciclagem do poço, só para a gente ter noção de, tá, em quanto tempo a gente está falando dessa intermitência. Tempo ocorrido entre duas aberturas consecutivas da válvula operadora, Tempo mínimo de um minuto, a cada 100 metros de elevação, capacidade de abastecimento, tá? Deixa eu ver aqui até onde eu vou, segura de intermitência, tá? Tempo, período, injeção, tá? Capacidade de abastecimento do poço tem que ser levada à IPR também, que é um assunto que a gente já discutiu, no IPR é a curva de pressão disponível, o tempo de injeção também vai ser definido aí pela motor valve, que é justamente esse intermitor que fica lá em cima, deve ser suficiente para levar a pressão do anular até a pressão de abertura, tá? A combinação do ciclo, isso daqui é basicamente textualizando o que a gente já discutiu. E isso daqui eu vou deixar para a próxima aula, tá? Para, senão vai ficar fragmentado. Então, eu parei aqui no tempo de ciclo para a gente chegar aqui nesse slide, tá bom? Então é isso, pessoal, pela aula de hoje eu vou parar aqui já.